E aí galera, tudo beleza? Estou aqui pra dar mais uma dica pra vocês aí, porque eu sei que tem muitos seguidores aqui no canal e eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que querem saber de mim se ainda vale a pena utilizar um Lumia. Bom, isso é muito relativo, mas eu vou dar minha resposta aqui com base no meu ponto de vista, com base no que eu tenho visto os usuários utilizar porque eu publico muitas notícias lá no canal, lá no site, sobre o Windows, sobre o Windows Phone, aplicativos que foram atualizados atualizações que foram lançadas pela Microsoft e com base nesses comentários que eu tenho recebido de pessoas que reclamam pessoas que elogiam, eu vou dar minha resposta pra vocês. Bom, atualmente sabemos que aqui no Brasil as únicas opções de smartphone Lumia que ainda temos, é o que? O Lumia 435, que é o mais barato da linha atualmente, né? Custando cerca de 250 reais é um smartphone realmente barato. Aí você pensa, ah, é um smartphone barato, ele vai travar, vai fazer isso, vai fazer aquilo é exatamente isso. Isso é um dos pontos positivos do Windows Phone. Mesmo um aparelho baratinho assim, ele funciona perfeitamente não é como o Android, né? Que tem... não preciso comentar, né? Aparelho com Android barato é realmente de lascar, mano E pra aquelas pessoas que querem um smartphone com aplicativo e que tem um bom desempenho, que não fique travando e tudo isso, o Lumia 435 ainda vale muito a pena pras pessoas que querem os recursos básicos de um smartphone E além disso, tem o Lumia 532, que também é muito barato, não chega a custar 300 reais aqui no Brasil Também tem a opção o 535, que é um pouquinho mais acima desses dois e que custa aproximadamente 499 reais Aí depois vem o que? O Lumia 640DTV, a versão com TV digital e a versão do Lumia 640XL que é um aparelho com tela maior e com câmera melhorada com as lentes Z, inclusive Aí recentemente foi disponibilizado também aqui no Brasil, voltou a ser vendido o Lumia 830 Mas depois de alguns dias o aparelho já não existe mais em nenhuma das lojas online aqui do Brasil Esses aparelhos vocês encontram nas lojas varejistas online, como Submarino, Americana, Shoptime Aí a questão é, esses aparelhos estão todos com um software um pouco defasado Pra os usuários mais exigentes, esses aparelhos, nenhum deles vai servir infelizmente aqui no Brasil E sabemos que a Microsoft não lançou nenhum dos novos smartphones da série X50 aqui no Brasil Como o Lumia 550, Lumia 650 e o Lumia 950 e também a variante Lumia 950XL Então nenhum desses aparelhos estão disponíveis aqui no Brasil Se a pessoa for fã mesmo e quiser comprar um desses smartphones Ela terá que optar por importar esses smartphones comprando fora do país Pra ele chegar aqui no Brasil E a única loja que vende esses smartphones da série X50 é a DX.com O link está na descrição do vídeo Eu já até fiz um outro vídeo aqui falando sobre esses aparelhos Então se você quiser um desses smartphones, você vai ter que importar infelizmente O único problema de importar um smartphone é que tem que pagar uma taxa de importação aqui Quando ele chega aqui nos correios Mas a questão toda é, se realmente vale a pena comprar um smartphone desse Bom, sabemos todos os problemas do Windows Phone Todo mundo sabe aqui, não preciso nem comentar, nem citar, nem nada É a falta de aplicativos Alguns problemas no software Sabemos que a Microsoft lançou o Windows 10 Mobile Mas também não lançou a atualização de firmware para os aparelhos já existentes Porque a atualização de firmware, pessoal Ela trabalha em conjunto entre o software e o hardware do aparelho Então é importante essas atualizações de firmware dos aparelhos Mas a Microsoft não lançou nenhuma para esses aparelhos da série X30 nem X40 Só lançou para os aparelhos recém lançados da série X50 Então tem umas questõezinhas que precisam ser enfatizadas Por outro lado, apesar dos aparelhos terem esses problemas Eles contam com os principais aplicativos de redes sociais Como o Twitter, um aplicativo oficial Que é um ótimo aplicativo, funcional, perfeitamente O aplicativo do Facebook não é lá essas coisas, mas é funcional Ele tem alguns probleminhas, mas tem todas as funcionalidades O Instagram também que está completíssimo Tem todas as funcionalidades das demais plataformas como iOS e Android E o WhatsApp também Que é outro aplicativo que inclusive tem recebido bastante atenção por parte dos desenvolvedores Ele tem recebido muitas atualizações Principalmente na versão beta do WhatsApp para o Windows Phone Então ele tem alguns problemas? Tem Mas tem os aplicativos essenciais para aquelas pessoas que não são tão exigentes E não querem abrir mão do seu smartphone Lumia com Windows 10 Muitas vezes essas pessoas que gostam do sistema é por causa da interface mesmo E para vocês terem ideia, a gente faz uma série no nosso site O Minha Tela Inicial Que toda semana a gente publica um artigo De pessoas que mandam suas telas iniciais E vocês precisam ver É uma tela melhor que a outra É uma tela mais personalizada que a outra Então por aí vocês já devem perceber que o Windows Phone tem um diferencial na interface Se comparado ao Android ou iOS O Windows Phone você pode personalizar completamente as Live Tiles Não são ícones, são Live Tiles que você pode organizar da melhor forma possível Olha só essas telas aí que eu estou passando agora Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando Então é realmente interessante Por isso que as pessoas não querem abrir mão do sistema e comprar um Android Outra questão que realmente impede o usuário atual trocar de smartphone E ficar se perguntando se realmente vale a pena trocar de smartphone Lumia É porque a Microsoft parou de vender esses aparelhos Ela não lançou nenhum novo dispositivo Não sabe se vai lançar novos dispositivos aqui no Brasil E também não sabemos como vai ser a questão do suporte dos smartphones Que ainda, por exemplo, se você importar Você não sabe se vai ter suporte aqui no Brasil Porque como ele não foi lançado oficialmente aqui no Brasil Não se sabe se ele dá defeito Você vai poder consertar que não autorizada Da Microsoft E se você for levar de uma assistência que não é autorizada Os aparelhos não vendem aqui no Brasil Então vai ser difícil encontrar peça Enfim, então por aí esses problemas que impedem Você de realmente trocar de smartphone Lumia Mas se você é um fã daquele que gosta da interface Se contenta com o que ele já tem Não vejo por que não vale a pena trocar de smartphone Lumia Então pessoal, eu acho que basicamente é isso Eu só queria passar esse ponto de vista aí pra vocês Porque eu tenho recebido muitos comentários De pessoas que querem trocar de smartphone Lumia Mas não sabem se vale a pena E também tem essas questões de não saber como comprar Como trocar de smartphone Lumia Aqui no Brasil só tem essas opções Se você quiser um novo vai ter que importar Fabricantes que são parceiras da Microsoft Como a HP, Alcatel Elas também não estão lançando seus novos smartphones aqui no Brasil Então isso afeta um pouquinho Até porque o HP Elite X3 Ele é um top de linha Ele custa muito caro E por ele ser caro Ele não vem aqui pro Brasil Pros mercados emergentes O Alcatel também que foi lançado recentemente Ele é exclusivo da operadora americana Então ele só vai ser lançado realmente só nos Estados Unidos E mesmo se você quiser comprar não sabe se o aparelho vai funcionar corretamente Com a operadora de outras regiões Pra finalizar agora só nos resta esperar pela Microsoft Pelos próximos planos da Microsoft Que devem ser revelados no primeiro trimestre de 2017 Que vai de janeiro até março E também esperar por novas fabricantes que lancem aparelhos com Windows 10 Mobile E que eventualmente apostem aqui no Brasil Porque sabem que o Windows Phone aqui no Brasil realmente vende E de certa forma vale um pouco a pena Vamos ver aí, sentar e esperar pra ver qual vai ser os próximos capítulos Dessa novela Windows Phone Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like favorita Até a próxima Tchau